Sejam bem-vindos ao Laudia Training. No vídeo de hoje vamos continuar falando sobre saque. Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre saque. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês, porque eu comecei o vídeo jogando essa bola aí. Eu vou explicar porque, muito provavelmente, essa é a razão do sucesso da maioria dos americanos no saque, ok? Os americanos tem muitos esportes com esse overhead throw, que eles chamam, esse lançamento sobre a cabeça, sobre a linha dos ombros. Ou seja, no próprio basquete você tem o futebol americano, o beisebol, e por isso esse movimento fluido e solto aqui é tão fácil para eles, e por isso eles são tão bons no saque. Esse exercício você pode fazer em casa, não precisa de uma bola de futebol americana, você pode fazer com uma bolinha de tênis mesmo, pegar e lançar a bolinha e criar essa soltura de lançamento, utilizando essa rotação sobre a linha da cabeça, sobre os ombros. É muito fácil, você pode fazer isso em qualquer lugar, não precisa nem de uma cola de tênis. E isso vai trazer soltura para você, porque se você fizer força para lançar, a bola vai pingar ali, ó, ali, pertinho, quase no seu pé. Se você soltar o teu lançamento, se fizer com soltura, ela vai longe. E o saque é a mesma coisa, se eu fizer força, eu vou me atrofiar e a bola nem vai passar da rede, vai ser um desastre. Quando eu tenho um movimento solto, ela vai, com certeza, com muito mais potência, mais velocidade, você vai ter um saque muito melhor. E essa é a dica de hoje, simplesmente, ter um movimento com soltura, utilizar exercícios tão simples como esse de ficar lançando a bolinha contra uma parede, por exemplo, ou com um amigo, passar o tempo ali, dez minutinhos só, jogando a bolinha um para o outro, qualquer um pode fazer essa dica de hoje. Espero que tenham gostado e fique ligado para os próximos vídeos. Valeu, um abraço!